Salve, salve tropinha, aqui quem fala é o Charlin. O vídeo de hoje vai ser sobre nada mais nada menos que o Nego do Borel e o MC Gui. Cara, eles acabaram meio que quase se encontrando lá em Dubai, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e contextualizar vocês de tudo. Bom, pra quem não tá ligado, obviamente acho que todo mundo tá ligado, né? A própria luta que rolou entre o Nego do Borel e o MC Gui gerou uma polêmica, viralizou muito, tá ligado? Eu até vou colocar um trecho da luta pra vocês meio que entenderem e então fica até o final também que o MC Gui chegou a falar sobre o Nego do Borel, né? Ele quase se encontraram lá em Dubai e o Nego do Borel não cumpriu uma promessa que ele tinha feito pro MC Gui, né? Que quem perdesse, acho que ia cantar a música do outro no palco, no primeiro show, alguma coisa assim e parece que não cumpriu, né? E o MC Gui, ao saber que o Nego do Borel tava lá, ele mandou um recado bolado. Mas antes eu vou botar um trechinho da luta aqui, que eu vejo todo dia essa luta, né, mano? É muito engraçado, o papo é reto. Que é da hora, mano, ver dois caras que também talvez não são do esporte, né? Tipo, cantor, se envolvendo aí no boxe e ajudando a popularizar cada vez mais também o esporte, né? Porque eles são bastante famosos, né? E conhecidos. Enfim, vou colocar um trecho aqui da luta pra você pegar mais ou menos a visão de tudo. Ei, Morel, vai tomar no cu! 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 Vai aqui! Vai aqui! Tudo vai morrer, tudo vai morrer, tudo vai morrer! Pra queira! E aí o Gui apareceu, né? O Gui apareceu e tal. O Gui tá, se eu não me engano, até agora lá em Dubai, né? Porque ele foi pra comemorar. Eu acho que a passagem dos dois já tava comprada, né? Então, tipo assim, era, ah, independente se ganhar ou perder, os homens vão tá em Dubai. E Dubai é aquela fita, né, mano? Dubai é maravilhoso. Nossa, claro que lá as coisas são um pouquinho mais caras, mas, mano, é um lugar maravilhoso, né? Enfim, e é sobre acreditar, né? Lá tem os prédios mais altos. Cara, eu fui pra Dubai brasileira, né? Fui pra Baneari, Campo Uriu. E quando eu tava lá, tipo assim, mano, eu me sentia muito diferente, os prédios muito altos, né? Eu fiquei no 36º andar, então, tipo assim, parece que tinha uma pressão, tá ligado? Dos prédios, pá, um bagulho muito doido, mano. Bizarro, tá ligado? Vocês nem imaginam, né, rapaziada? E, enfim, daí o Gui tá lá, tá lá nos prédios, lá, e ele apareceu pra mandar esse recado bolado aí pra, propriamente, o Nego do Borel, né? O Tadinho do Borel, né, rapaziada? Porra. Não deixa o Nego ficar em paz, né, mano? Pega a sua visão. Aí, uma coisa que eu lembrei, ontem teve show do Pilantra aqui, com todo respeito, e eu lembrei que quem perdesse a luta tinha que cantar a música. Resumindo, eu tinha que ter colado ontem, né, falador sem vergonha, aproveita que você saiu lá do ringue, lá, né, sem postura nenhuma, e canta a minha música aí no palco, aí, ô, seu comédia. Mas, como eu não queria ficar preso em Dubai, né, cês tá ligado, né, parceira? É poucas. Quem fala muito, nada faz. Resumindo, falou tanto, falou tanto, que nem honrar a palavra de cantar a parada não cantou. Vai tá suave, que eu vim no propósito aqui de curtir, de receber minha premiação, né? Então, tá suave. Vai passar batido, mas não despercebido, tá bom? É, mano. E o Nego do Borel apareceu, né, ele meio que se explicou, antes mesmo de gerar qualquer polêmica, ele se explicou que a passagem dele tava comprada já, tá ligado? A passagem dele já tava comprada pra propriamente Dubai, antes mesmo de, tipo, saber que o MC Gui vai, ou isso e aquilo, as passagens já estavam compradas. Então, ele meio que fez esse certo desabafo, só pega a visão. E, ó, já vou falando logo, a minha passagem pra Dubai já tá comprada faz tempo, tô indo pra Dubai, e, por surpresa, quem tá aí no bairro é o MC Gui. Então, cara, dizendo pra vocês que eu lutei com o cara lá dentro do rim, foi uma luta, não tenho nada contra o cara, já falhei pra vocês. Tá tudo certo, que Deus abençoe ele, campeão, merecedor. E é isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Tô indo lá porque eu tenho um amigo, eu sempre viajo pra Dubai, vocês me conhecem. E é isso, não tô indo atrás da treta, de briga, jamais, esquece. E, cara, a gente é exemplo, tá ligado? Eu não quero passar essa parada, eu não sou um cara brigão, não sou um cara que... cara da guerra, eu não quero isso, não quero que a minha imagem fique vinculada a isso, a agressão, a... já tá, né, na verdade, mas não é isso que eu sou. Mas é isso, tá, gente? Paz é amor, e é isso. Pô, mano, vou ser sincero, minha rapaziada gosta de falar, né, de zoar, de ser aquilo, mas eu fico muito feliz de ver, mano, que, por exemplo, o MC Gui, o Nego do Borel, são pessoas que, mano, por muito tempo estiveram em off, tá ligado? E saber que hoje, né, o Nego do Borel, o MC Gui, estão recuperando seu espaço é algo incrível, né, mano? É, tipo, porra, os caras estão recuperando seu espaço na música, estão ganhando dinheiro, estão trampando, tá ligado? Com os bagulho deles, tá ligado? E é sobre isso, mano, é um espaço aí que, tipo, claro, já tiveram muitos erros do passado, tanto o Nego quanto o MC Gui, existem erros do passado, mas, mano, quem tem que perdoar mesmo é Deus, tá ligado? Eu acho engraçado que, tipo, muita gente, tipo, porra, fica julgando, paz e aquilo, e, tipo, as pessoas, na vida particular delas, tem erros que talvez sejam até maiores, e aí que aparece a famosa hipocrisia, né, as pessoas fazem coisa bem pior e querem condenar e julgar os outros e o próximo. Então, o resumo mesmo das ideias é essa, tropinha. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar também, se inscrever no canal, que a gente tá no rumo dos 2 milhões de inscritos, e a gente conta totalmente aí com o apoio de você, certo? Um forte abraço do Charlinhos.